Novidade, concha inovais e lãzinho morais Alô, desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela tiver do lado é melhor disfarçar Sai de casa e me liga que o assunto é sério Vou direto a ponto sem fazer mistério O teste de farmácia já foi confirmado E o exame de sangue eu tô com resultado A culpa não é minha e não dá pra lutar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me impeça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até lá fique calada que eu quero ver o DNA Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até lá fique calada que eu quero ver o DNA Se ele for meu eu ajudo a criar Chayana na voz, ao vivo em Feira de Santana Com meu parceiro Luanzinho Moraes Toca menino Tamo junto, Chayana E chama e puxa Alô, desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela tiver Se ela tiver do lado é melhor disfar Sai de casa e me liga que o assunto é sério Vou direto a ponto sem fazer mistério O teste de farmácia já foi confirmado E o exame de sangue eu tô com resultado A culpa não é minha e não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me impeça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até lá fique calada que eu quero ver o DNA Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até lá fique calada que eu quero ver o DNA Se ele for meu eu ajudo a criar